Música Uma pesquisa acadêmica aponta sobre o ponto de vista ético, como e quando a questão da responsabilidade ambiental pode influenciar políticas públicas. O estudo é de Margarete Michels Bilhalva, mestre em Direito Público. Responsabilidade ambiental, uma perspectiva ética para aplicação em políticas públicas. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Público, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater responsabilidade ambiental, uma perspectiva ética para aplicação em políticas públicas, convidamos Cristina Aguiar, mestre em Direito Público e Gabriele Collin, especialista em Direito Sanitário pela Universidade de Roma 3 e mestre em Direito Público. Quero aqui agradecê-los pela presença, muito obrigado por participar deste programa, Academia de hoje. E claro, agradecer também a Margarete Michels Bilhalva, que eu já gostaria de pedir para fazer a apresentação do seu trabalho. Bom, eu queria agradecer o convite. O RIMAC é um prazer poder estar aqui, apresentar o meu trabalho, a minha pesquisa sobre responsabilidade ambiental, a partir de uma perspectiva ética aplicável em políticas públicas. Eu utilizei muito como referencial teórico Hans Jonas, que é um filósofo alemão, que tem uma obra que é o princípio da responsabilidade que eu utilizo ao longo do meu trabalho. E o meu trabalho, ele é desenvolvido a partir de uma teoria particular de responsabilidade, porque ele é específico para aplicação em políticas públicas. E a responsabilidade ambiental na pós-modernidade em que nós vivemos hoje, aonde nós temos globalização, multiculturalismo, uma sociedade extremamente fragmentada, a internet, nesse novo conceitual da modernidade, a gente pode verificar a influência da tecnologia sobre as nossas vidas diariamente. E isso faz uma acumulação de riscos. Nós vivemos numa sociedade de risco. E é preciso a gente gerenciar esses riscos, a fim de que a gente possa controlá-los e minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. Para isso, dentro dessa perspectiva ética, dentro dessa sociedade, na pós-modernidade, nessa era tecnológica, Jonas estabelece em sua doutrina algumas ferramentas passíveis de serem utilizadas pelo direito. Então, uma ferramenta muito importante que a gente pode utilizar em políticas públicas é a futurologia comparativa. A futurologia comparativa, ela tem por finalidade estabelecer, através de estudos e prognósticos, estatísticas, a partir dos riscos conhecidos e pretéritos, aqueles efeitos adversos que poderão acontecer no futuro. Então, a partir dessa futurologia comparativa, qualificada pelo que ele chama de heurística do medo, que é o medo desses efeitos negativos serem insuportáveis à sociedade, essas políticas públicas vão ter uma outra conformação. Então, a responsabilidade ambiental dentro da Constituição, ela tem hoje três esferas. Ela tem a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. Só que a responsabilidade civil do Estado em políticas públicas, nessa nova conformação, ela é qualificada, portanto, por essa futurologia comparativa e pela heurística do medo, no sentido de fazer com que o Estado tome ações positivas em relação ao meio ambiente, por meio de políticas públicas. Porque a responsabilidade civil, historicamente, ela é focada no dano. O seu núcleo, o núcleo central da responsabilidade civil tem sido o dano. Então, nós temos que mudar esse foco do dano para a conduta. A responsabilidade penal e administrativa, ela tem o seu foco na conduta. Não é um abandono da responsabilidade civil clássica, não é essa a intenção da minha pesquisa, nem do meu trabalho. A ideia é um novo olhar para essa responsabilidade civil do Estado, a partir dessa perspectiva ética, com essas ferramentas, no sentido de impor ao Estado condutas positivas dentro dessa responsabilidade civil ambiental. Então, a gente tem essa evolução da responsabilidade civil ao longo da história. Inicialmente, ela era muito atrelada à pena. A gente tinha a responsabilidade civil ligada à ideia de pena. Depois, com a Idade Média, com a Igreja, houve a criação do Instituto da Culpa. Depois, teve a separação da responsabilidade civil e à pena. E temos aí a responsabilidade penal e civil. Depois, a criação, ao final do século XVIII, da responsabilidade administrativa. E essa responsabilidade civil focada, hoje, muito na ideia de patrimônio, não resolve a questão ambiental. Porque, após o dano, é impossível converter em pecúnia, porque não acrescenta os fins constitucionais de equidade intergeracional, de sadia, qualidade de vida e equilíbrio ecológico, que estão lá no artigo 225 da nossa Constituição. Então, essa responsabilidade ambiental, focada em políticas públicas, ela ainda deve ter uma conformação com as políticas internacionais. Então, um exemplo que eu dou no meu trabalho, inclusive, é que, no âmbito internacional, o direito ambiental é um direito novo. Teve a Convenção de Estocolmo, que foi um grande marco, a Eco 92, que, a partir da Eco 92, surgiram grandes instrumentos para a gente poder trabalhar. E um deles foi a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que, internalizada, foi pelo nosso Estado, e depois ela desdobrou numa política pública, que é a Lei 12.187, de 2009. Então, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela é um bom exemplo de traduzir ações objetivas do Estado em políticas públicas, através de uma futurologia comparativa, dessa estatística de estudos científicos. A tecnologia, ela está presente, ela tem que ser utilizada pelo direito, principalmente pelo Estado, para tomar essas decisões, esses planejamentos públicos, para mudar em ações objetivas, no sentido de conformar essas ações do Estado, não em critérios de prazo curto, e, sim, de prazo mais longo. Um outro exemplo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de 2010. Essa lei também é uma lei nova, tramitou durante mais de 20 anos, e na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem o Instituto da Logística Reversa. E a logística reversa está estabelecida ao longo da lei, lá no seu artigo 33, mas é uma lei aberta no sentido de que, uma vez a sociedade verificando riscos ambientais, é um dever do Estado tomar uma ação positiva, no sentido de estabelecer essa logística reversa, para minimizar esses impactos antes que ele ocorra. Então, ela é essencialmente preventiva. Então, essa causalidade conhecida, anterior, ela é projetada para exigir do Estado essa nova conformação ética. Então, todas as políticas públicas devem ser lastreadas pela ética ambiental como um dever do Estado. Então, elas são limitadoras do poder. Então, a gente, o canotilho ensina que a gente está, a gente vive na atualidade um Estado de direito ambiental, um Estado democrático de direito ambiental. Então, o meio ambiente, ele permeia todas as políticas, todas as políticas públicas em sentido amplo. Então, a equidade intergeracional que está presente dentro da Constituição, no nosso artigo 225, onde há referência às presentes e futuras gerações, é um critério limitador. Embora não haja reciprocidade com as futuras gerações, porque as futuras gerações ainda não existem, então não tem como haver reciprocidade delas para conosco. E isso não nos retira o dever de querer o meio ambiente projetado de uma forma sadia e equilibrada para o futuro. E isso, essencialmente, muda a conformação das políticas públicas, que devem ser vistas e analisadas em visões de longo prazo, a partir sempre do risco. E o risco, ele vai estar onde? Dentro da futurologia comparativa, qualificado pela heurística do medo, que o medo, que eu refiro, que ele, a gente sabe muito antes aquilo que a gente tem medo do que aquilo que a gente deseja. Então, o medo, ele tem essa função limitadora, no sentido de definir critérios objetivos através da política pública, a lei, a coagulação da vontade popular, no sentido da sociedade escolher o futuro que se quer, a partir da tecnologia. Quais são as tecnologias que essa sociedade não tolera, entre o que é lícito e permitido, dado pela lei? Isso faz com que essas políticas públicas tenham essa nova conformação frente à Constituição, que tem uma leitura importante a partir desse Estado democrático de direito ambiental, que não só o Cano Tilho, como outros autores, o Delton Carvalho, que são autores nacionais, que trabalham e que é muito importante. O ministro Antônio Herman Benjamin, do STJ, também trabalha muito bem essa questão, é um autor que eu utilizei na minha obra, no meu trabalho, na minha pesquisa, e que são muito importantes. Isso reflete concretamente em decisões judiciais. Então, trazendo muito próximo à nossa atualidade, a gente verifica hoje a discussão muito em voga do novo Código Florestal. Então, esse novo Código Florestal, que a gente vê essa polêmica na mídia, essa política pública vai ser conforme à Constituição, se ela puder ser lida dentro dessa equidade intergeracional, e ela vai ser aplicada enquanto política pública, sempre por esse critério limitador da heurística do medo e da futurologia comparativa. Bem, agradeço a professora Margareth. Aliás, enquanto você falava, eu lembrei aqui de três pontos que talvez estejam aí extremamente ligados ao seu trabalho. Aliás, o Lúcio citou, esse medo, né? Na verdade, depois de um certo tempo, a gente tinha, as pessoas não tinham medo, as reações da Natoleuza, depois passaram a ter, e aí passaram a ter no sentido próprio, depois começaram a ter, mas já a atenção nas relações futuras, ou seja, eu não quero isso para o meu filho, não quero que o meu filho não conheça determinado, não tem isso, passou a ter esse medo. O outro foi justamente do julgamento aqui no próprio Supremo Tribunal Federal com relação à importação de carcaças de pneus. Talvez seja um exemplo claro que possa até se vir aí, possa ser visualizado em seu trabalho também. Bom, daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. O princípio responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Hans Jonas, editora PUC-Rio. Risk Society, Towards a New Modernity, Eurik Beck, editora Science Publications. Dano Ambiental Futuro, a responsabilização civil pelo risco ambiental. Belton Winter Carvalho, editora Forense Universitária. Este é um espaço aberto ao conhecimento, você também pode participar. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Hoje, o Academia debate a dissertação de Margarete Michels Bilhalva, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unicinos, responsabilidade ambiental, uma perspectiva ética para aplicação em políticas públicas. Os convidados do programa, ou melhor, as convidadas do programa são Cristina Aguiar, mestre em Direito Público e Gabriele Collin, especialista em Direito Sanitário pela Universidade de Roma 3 e mestre em Direito Público. Bem, vamos conferir agora as mais recentes publicações da Academia Jurídica no Teses e Dissertações. Responsabilidade Civil do Médico, tese de Miguel Kifuri Neto, editora Revista dos Tribunais. Proteção Internacional dos Direitos Humanos, tese de Marina Feferbão, editora Saraiva. Interpretação do Negócio Jurídico, dissertação de Francisco Paulo de Crescenzo Marino, editora Saraiva. Bem, vou pedir à professora Gabriele que inicie, então, o debate de hoje aqui na Academia. Obrigada. Margarete, muito obrigada, inicialmente, pela tua fala. Gostaria de parabenizar pelo trabalho. É um trabalho de ponta, com uma bibliografia bastante farta e atualizada. Gostaria de agradecer também ao programa pelo convite. E gostaria de registrar que eu vou fazer algumas observações acerca das políticas públicas. E esse vai ser o norte da minha pergunta. Então, antes de especificamente adentrar no meu questionamento, eu gostaria de te dizer, então, algumas coisas que eu pensei enquanto tu falavas sobre as políticas públicas. Nós temos, então, 225 com toda a questão ambiental na Constituição e tu trazes no teu trabalho as políticas públicas dentro de uma perspectiva de uma responsabilidade ambiental amparada num suporte ético a partir de Hans Jonas. Pois bem, se nós estamos numa sociedade cuja característica é o risco, característica aqui apontada por Newman, para essa sociedade atual, sociedade pós-moderna, como seria possível, dentro dessa sociedade, atualizar essas políticas públicas já que a evolução é constante na área da tecnologia em todas as áreas, mas em especial nessa área, como seria possível atualizar? Quais os mecanismos de atualização? Levando em consideração até o paradigma que tu trazes de futurologia comparativa e da própria heurística do medo. Então, muito pertinente essa tua pergunta para a minha pesquisa. As políticas públicas, elas têm duas formas de atualização. Uma é a própria lei, que é a política pública coagulada através do sistema de formação da lei. Mas, a aplicação dessa política pública também é atualizável, porque os riscos são sempre cumulativos e eles são, a cada, a todo momento, inovados. Isso é um fato da nossa sociedade atual. O risco está presente na nossa vida todos os dias. E cabe ao estado esse gerenciamento. Então, a política pública, ela é um programa, ela é uma diretriz geral que vai ser desdobrada em planejamentos concretos e ações materiais. Essas ações materiais das políticas públicas, elas vão sendo, ao longo do tempo, alteradas. E qual é o critério para essa alteração? O critério mais seguro para essa alteração me parece utilizar a tecnologia para esse gerenciamento do risco. Então, quando eu tenho um novo risco agregado a essa sociedade, esse planejamento para esse programa vai ser modificado no sentido de atualizar essa diretriz. Então, as políticas públicas são projetos macros de longo prazo que vão sendo desdobrados em planejamentos concretos de ações materiais, que é esse dever do Estado. Então, a tecnologia exerce esse papel funcional na política pública. E o medo qualifica, porque a gente tinha um critério menos restritivo de tolerabilidade do risco. E a heurística do medo exige que esse critério de tolerabilidade seja restringido significativamente. então, a agregar novos riscos, esse desdobramento das políticas públicas, essa execução da política pública, ela vai sendo atualizada a todo momento. Bem, professora Cristina. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do TV Justiça, a participação no programa, cumprimentar a colega Gabrieli e também parabenizar a mestre Margarete em relação ao seu trabalho, porque acredito que ele pode contribuir muito na hora de elaborar essas políticas públicas, levando em consideração as questões ambientais que estão envolvidas. O meu primeiro questionamento seria vinculado à finalidade que essa política pública voltada para a questão ambiental com um viés ambiental pode ter como um norteador de condutas. na verdade, todo trabalho desenvolve essa questão de comportamento, ele busca um comportamento a partir de políticas públicas. No entanto, em alguns momentos é colocado que, caso não cumpridas essas políticas, isso poderia ser ações judiciais. Então, o trabalho todo tem um enfoque de prevenção na tentativa de afastar a judicialização dessa questão, na busca de um comportamento efetivo mesmo, um retorno para a sociedade mais rápido. Como você faz esse binômio? comportamento, prevenção e ação judicial que seria já uma solução pós-problema, né? Nesse caso, a gente tem dois momentos. Então, a minha proposta é que as políticas públicas permeadas pelo esse viés ambiental tenham suas condutas qualificadas com esse dever do Estado de equidade intergeracional e equilíbrio ecológico. Só que isso pode não acontecer na prática. E nessa hipótese cabem ações positivas, prestações objetivas do Estado que poderão ser exigidas via poder judiciário. Para esse cenário, a gente tem alguns instrumentos dentro do sistema do direito, como a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 1985, que ainda é uma lei muito atual, não obstante seja anterior à Constituição. Também a Lei de Ação Popular, e temos as tutelas de urgência em geral, porque elas são proibitivas no sentido de obstar condutas, mas a ideia não é só essa, é no sentido de fazer ações objetivas, não é paralisar, é fazer que o Estado haja, não é paralisar uma conduta, porque o Estado tem que ter uma ação objetiva. e para que o Estado tenha essa ação objetiva, eu tenho que exigir dele uma prestação objetiva. E essa prestação objetiva só vai ser passível de ser exigida do Estado a caso essa leitura seja a partir dessa perspectiva ética, uma leitura conforme a Constituição. Professora Gabriela. Margarete, diante da questão das políticas públicas, ou melhor, da ausência delas, em determinadas circunstâncias, seria viável pensar em resolução na via judicial? Sim, seria. Então, a minha pergunta seria a seguinte, como que tu visualizas o risco na tomada de decisão dos operadores do direito ao julgar essas demandas atinentes a essa questão da responsabilidade ambiental? Os nossos julgadores estão efetivamente falando de risco, de risco no sentido aquele proposto por Beck, por Newman, ou estão falando num risco mais singelo? qual é a percepção deles na questão do risco? Tu citas alguns exemplos no trabalho, por isso que eu pergunto a alguns julgadores. A minha leitura, me parece que o judiciário ainda é tímido, o direito é novo, ainda falta essa familiarização dos operadores do direito com esse novo ramo do direito e não estudo especificamente ele tem alguma dificuldade no trato porque há uma gama muito grande de legislação especialmente até infralegal desde resoluções do CONAM, instruções normativas, a gente tem todo esse complexo arcabouço legal na área ambiental e me parece que na ausência de uma política pública a gente tem dois cenários. O primeiro é exigir do Estado que esse é o meu foco que ele preste, ele cumpra com seu dever que ele tem o poder, então o poder é restringido por esse dever, então ele só vai poder exercer esse poder se ele exercer o seu dever de cuidado dentro de uma ética antropocêntrica mas mitigada, o que a gente chama o Morato Leite fala em um antropocentrismo alargado, então esse é um cenário. E o outro cenário diretamente ligado ao sistema jurisdicional quando há ausência de política pública é exigir que o Estado tome essa ação positiva e para isso é necessário essa familiarização dos nossos operadores do direito tanto magistrados, ministros e advogados com esse novo foco da sociedade que é o risco e para isso me parece que esses operadores do direito também podem ser utilizadas essas ferramentas que são os estudos técnicos porque hoje em dia a ciência não é naquela conformação cartesiana de trazer certezas absolutas na verdade a ciência hoje de ponta ela só traz incertezas na verdade ela não traz sempre tem a dúvida não é possível um cientista hoje numa pesquisa científica em tecnologia em ciência em qualquer área dar uma certeza absoluta porque tem essa acumulação de riscos sempre mas é uma ferramenta segura porque a partir do passado que nós vamos construir o nosso futuro então essa tecnologia tem que ser utilizada também para fundamentar essas decisões para dar uma segurança porque essa tecnologia é o que existe hoje para o controle do risco professora Cristina Guiar ficou claro na sua exposição que não se trata de uma desconstrução da responsabilidade civil ambiental mas sim uma reformulação dessa responsabilidade um novo olhar sobre a responsabilidade civil ambiental eu gostaria se fosse possível explicar um pouco quais são os pilares dessa reformulação quais os parâmetros para ela ser possível muito pertinente essa tua pergunta porque isso é uma preocupação que fique clara no meu trabalho não há que se falar em um abandono das esferas de responsabilidade a gente tem a responsabilidade civil cujo núcleo é o dano a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa que tem o seu núcleo nervoso na conduta então a responsabilidade penal é a tipicidade e a responsabilidade administrativa é a violação de normas está lá no artigo 70 da 9.605 que é uma lei que regula a responsabilidade tanto criminal conhecida como a lei de crimes ambientais mas que a partir do seu artigo 70 também regula a responsabilidade administrativa só que o meu foco da responsabilidade civil é trazer ele para o capte do 225 no dever do estado e quando a responsabilidade civil é vista como dever do estado o foco do estado não pode ser o dano o estado hoje não pode mais permitir a ocorrência do dano e como é que ele faz isso? ele faz limitando a conduta dos particulares e por meio do que? por meio da lei por meio da política pública por meio de planejamento de risco né então o foco da responsabilidade civil do estado ambiental porque é uma teoria particular como eu disse no início da minha exposição é a conduta e não o dano bem quero aqui mais uma vez agradecer a professora Margarete Michels aliás parabéns também não só agradecimento mas também a nossa grata obrigação de parabenizar pelo trabalho professora Gabriele Collin também muito obrigado pela presença por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa bem como a professora Cristina Aguiar lembro que você também pode participar do programa Academia e para isso é fácil basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para academia arroba stf.jus.br e nós entraremos em contato obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa